Eita! Essa corrida louca foi para pegar munição de uma vez. Vou matar essa bruxa aqui. Merda! Merda! Matei a bruxa! Ah! O bicho veio! Sai! Ah! O bicho está vindo! Calma! Sai, 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 sai! Carregue! Vai! Foi! Foi! Mas ainda tem um Edge. Espera aí! Espera aí! Espera aí! Esta aí é a chave para tu. Certo? Sei para onde estamos indo. Caraca! Tchau!